Tá tudo bem, eu vou falando, sabe, tô dirigindo, eu nem tô dando a seta Mas tudo bem, sigo somando, até porque eu tô nudes aí poeta Mas falo desse jeito aqui, cê percebe, é a árvore, ela já tem um arvorido Eu tava vendo, tô nudes poeta, ali tem o Beto e aqui tem o Pedro Mas deixa eu dizer, cê sabe que eu faço desse jeito aqui, o meu papel Eu já pensei da galera do chat, ou seja, um salve pro mano Rael Mas deixa eu dizer também, eu falo desse jeito aqui, não se esconde Eu ia rimar com o Gabriel Borges, mas eu não esqueci então o meu nome Eu vou botar no meio da rima, você sabe o meu nome e é Breno Aprendiz Só que quando eu faço desse jeito agora, você vai dizer o que eu fiz Eu nem vou saber, eu nem decorei aqui nessa rima Posso ter me travado, perdido o A, mas o B não falta de estima Mas deixa eu dizer como é que se faz um negócio aqui nessa mágoa Eu percebi que faltei um ar, tô precisando beber uma água Mas deixa eu dizer também que é desse jeito, deixa eu falar Tem muito livro, tem muito cordel para a gente olhar e se maravilhar Então eu faço o convite pra galera aqui, tá? E do outro lado, é nessa tela Eu não sei onde você tá, mas eu tô no quadro Que é o design poeta Mas deixa eu já finalizar Tá me faltando um ar, vou beber uma água Então é isso aí, Luciana Que massa, velho É isso aí, gente É isso aí, gente É isso aí, gente